Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Hoje o que vai aparecer na minha cozinha vocês vão gostar. Hoje eu vou preparar um lanche, um lanche muito bom para a saúde, sabio, quem quer emagrecer, né? Vai ser um lanche daqueles que todos podem comer. Não é só quem está querendo fazer um regime não, tá? Eu vou usar pão integral. Aquele pão integral de forma, pronto, eu vou usar ele. Vamos lá comigo na cozinha? Espero que vocês gostem, hein? Se inscrevam, compartilham, não se esqueçam, hein? Para o meu lanche da tarde, eu vou pegar, vou precisar de duas fatias, olha. De pão integral, uns pedacinhos de tomate que depois vou picar, um pouquinho de alface, tá? Isso aqui é cheiro verde e duas fatias de queijo. Muito fácil de fazer esse lanche, hein? Olha, fica saboroso e outra coisa que é bom para a saúde, né? O que eu tenho aqui é alface que acalma. Aqui não é coentro não, é salsinha, tá? Salsinha eu estou usando muito na minha comida porque é bom para o rins. Então eu estou colocando e salsinha crua mesmo. Olha, eu lavei bem lavadinho, tá? E depois nós vamos ver como eu vou fazer esse meu lanche. Vamos ver então como eu vou fazer o meu lanche passo a passo. Eu vou pegar uma das partes do meu pão integral e vou colocar uma bandinha aqui de queijo, olha. Dessa forma assim. Aí a primeira minha camada vai ser de alface, olha. Os pedacinhos de alface que eu cortei, eu vou colocar. Depois, olha aí, ó. Vou rechear bem assim com alface que fica bem gostoso, gente. Aí salsinha, tá vendo? Eu piquei mais a salsinha e tirei também os talos, tá? Da salsinha. Olha aí, ó. Depois, vou colocar os pedacinhos de tomate, ó. Vou deixar assim, colocar assim ao lado também. Depois esparramos assim um pouquinho, né? Gente, esse lanche é tão saudável. Principalmente para quem quer emagrecer. A única coisa que tem um pouquinho, que está um pouquinho fora aqui, é o queijo, né? Mesmo assim, se você tiver aqueles queijos brancos, que seria mesmo o ideal. Mas, para você, olha, lanchar à tarde, não tem um lanche melhor do que esse daqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a outra parte do queijo em cima. Olha lá, ó. Tá vendo? E a outra parte do meu pão integral. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar ele no meio, porque fica assim um pouco melhor, né? Para se alimentar. Olá, e já está pronto o meu lanche da tarde. Olha só, gente, o recheio. Que delícia! E bom apetite! Espero que tenham gostado do meu lanche da tarde. E até o próximo vídeo. Se inscrevam, compartilham. Não se esqueçam, hein? E até o próximo vídeo.